Fala aí galera, beleza? XGamernava trazendo mais um vídeo pra vocês. E galera, é o seguinte, o vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês o gameplay de Metro Conflict The Origin no canal, beleza? Vai ser acho que a sétima gameplay no canal de Metro Conflict. E vamos ver se a gente consegue fazer algo de bom nessa partida, né? Vamos ver se a gente consegue levar alguém aqui. Boa! Levou um varado ali. Cara, eu vou pegar a costa, mano. A melhor coisa a se fazer é pegar a costa, cara. Vai ser na granada. Não foi não. Boa! Levou uma galera ali. Tem um cara ali embaixo, peraí. Deixa eu pegar HP que eu tô sem. Não! Ah! É, foi quase. O cara tava bem... Chegue, já chegando ali e eu... Perdi todo. Canete! Vai grandão ali. Vamos lá galera, vamos lá. É dois, é dois, é dois. Buffet. Ei! Bora, bora. Aí, boa time. Vai pegar a costa. Boa. Baixar aqui. Vai ficar muito no canto não. Tem sniper. Tá varando. Peraí, deixa eu pegar HP aqui galera. Rapidinho. Dá uma corridinha. Nossa! Na faca, mano. Que cagada. Eu tava invisível. Quando eu corro com a faca na mão, eu costumo dar... Ficar socando com a faca assim, só pra zoar, sabe? Acabei matando ele na faca, mano. Ela tava invisível. Eu vou se chamar de hacker com certeza, velho. Ficou sem entender nada ali. Boa. Hszinho aqui, só pra variar. Ninguém aqui. Dá aquele reload maroto. Vamo lá galera, vamo lá. Vamo lá. Vamo, pelo menos, tentar... Fazer bonito nessa partida aqui. Nossa! Esse cara não teve nem dor, mano. Quase que... Sozinho aqui, mas beleza. Vamo lá. Eles são iniciantes, né cara? Então... Vamo descontar em cima deles, não. Vamo descontar em cima deles, não. Ali não tem. Tem cara ali. Dezenove barra cinco, boa. Ah, não deu cara. Tava todo mundo ali. Tinha grandão, tinha... Cara de gente ali. A granada... Tancou. Boa. Hszinho ali. Eita, na Sniper. Eita. Acho que foi a mesma mulher que eu matei na faca. Ela me matou agora, descontou. Deixa eu ver. Certinho. Foi, mas não matou não. Pronto. Pronto, pronto. Precisa só falar que eu buffo. Opa. Tem na caixa. Deve ter seu trabalho! Deve ter seu trabalho. Deve ter sua responsabilidade. Eita. Passa. Ela acaba com o jogo. Deve ter sua responsabilidade, não. GG Acabou o bala Boa time 27 barra 9 galera Beleza Se vocês gostaram desse gameplay Não esqueça de deixar aquele like maroto Que ajuda muito mesmo na divulgação E já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E ativa o sininho pra receber todas as notificações E não perder nada de novo aí no canal Beleza galera Torna-se membros aí do nosso grupo no Facebook De Metro Conflict E também torna-se membros aí do nosso Discord de Metro Conflict Que também vai estar tudo aí na descrição Se inscreva no canal dos parceiros que vai estar na descrição Principalmente do Rafa Guedes Brasil E é isso galera Espero que tenham realmente gostado Até a próxima Falou Z Fui